Boa noite pessoal, quem estiver chegando, avisando a gente se o som está funcionando. Hoje eu preparei uma seleção aqui de baiões, shorts e gexas também. Vou começar com um baião chamado Um Novo Baião, que fiz em parceria com o meu querido mestre Paulinho em Pedra Azul. Canto a alegria, a coragem, vontade de viver, vivo minha sorte, não como perigo por aqui. Veja como é bom dançar no terreiro um baião, antes de dormir levantar a poeira desse chão. Eu nunca pensei que teria tanta estrada pra correr, vi tanta coisa e eu sempre na vida aprendi. Juro que vivi, de corda pro meu coração, só pra conseguir a batida de um novo baião. Canto a alegria, a coragem, vontade de viver, vivo minha sorte, não como perigo por aqui. Veja como é bom dançar no terreiro um baião, antes de dormir levantar a poeira desse chão. Eu nunca pensei que teria tanta estrada pra correr, vi tanta coisa e eu sempre na vida aprendi. Juro que vivi, de corda pro meu coração, só pra conseguir a batida de um novo baião. Canto a alegria, a coragem, vontade de viver, vivo minha sorte, não como perigo por aqui. Veja como é bom dançar no terreiro um baião, antes de dormir levantar a poeira desse chão. Eu nunca pensei que teria tanta estrada pra correr, vi tanta coisa e eu sempre na vida aprendi. Juro que vivi, juro que vivi, de corda pro meu coração, só pra conseguir a batida de um novo baião. Essa música, o novo baião, é mais ou menos de 2003, 2004 talvez. E a gente tocou ela, a única vez que a gente tocou essa música foi no show que eu fiz com o Valdivera e o Rui Ponciano, o show Sombra e Luz, que a gente juntava ela com a Lua Louca do Rui. Então essa música é uma música inédita e vamos continuar aqui nos baiões. E ainda com o meu padrinho, Paulinho Pedra Azul, vou tocar um dos primeiros baiões que eu fiz. Esse baião é mais ou menos de 97 ou 96 talvez. Ele tava na primeira fitinha que eu mandei pro Paulinho Pedra Azul quando a gente se encontrou em São Paulo e eu propus pra ele fazer umas parcerias. Aí ele falou, então manda uma fitinha pra mim. Aí eu mandei quatro temas e um desses temas era esse aqui que eu vou tocar agora. Essa música chama Eu Canto É Pra Viver. Foi gravada no meu primeiro disco de 2003 e também o Paulinho regravou ela no disco dele. Acho que 25 anos de carreira, uma coisa assim. Música O que ficou? Mudei pra capital uma nova maneira de viver Depois nasceu meu filho, por ele estou no caminho Cantando igual passarinho, trazendo no bico o que comer Eu canto é pra viver E a felicidade é ser pequeno Pra poder voar As nuvens serão carneiros, sonhar é uma beleza Então vem, pode pular pra cá, pra ver o que há Mudei pra captar uma nova maneira de viver Depois nasceu meu filho, por ele estou no caminho Cantando igual passarinho, trazendo no bico o que comer Eu canto é pra viver E a felicidade é ser pequeno Pra poder voar As nuvens serão carneiros, sonhar é uma beleza Também pode pular pra cá, pra ver o que há Mudei pra captar uma nova maneira de viver Depois nasceu meu filho, por ele estou no caminho Cantando igual passarinho, trazendo no bico o que comer Eu canto é pra captar uma nova maneira de viver E a felicidade é ser pequeno Pequeno pra poder voar As nuvens serão carneiros, sonhar é uma beleza Então vem, pode pular pra cá, pra ver o que há Mudei pra captar uma nova maneira de viver Mudei pra captar uma nova maneira de viver Eu canto é pra captar uma nova maneira de viver Boa noite pessoal, pra quem está chegando Aqui, Paulo Henrique Bia, Simone, Rose Bia, Simone, Rose Beijão pessoal Estou aqui fazendo uma seleção de De shots, baiões E alguns rejechás também E essa música Eu canto é pra viver O Matheus Sartori, também querido parceiro Já cantou ela Em show Ele já gravou um vídeo Inclusive com essa música Ela participava do Do repertório do Do barroco, né Do disco que ele gravou Acabou não entrando no CD Mas ele cantou no show essa música E é uma música assim Que eu tenho um carinho enorme por ela Muito obrigado Meu querido parceiro Paulinho Pedra Azul Vou continuar com o Paulinho aqui Agora vou puxar pra um shotzinho Que é um Que é um shot também que eu Mandei pro Paulinho Mas mesmo nessa época assim Eu volto do ano 2000 2000 e pouco E o Paulinho Eu fiz essa música Eu tava lá em Lávaras Novas Numa cachoeira Ali perto de Ouro Preto E aí eu andava com o meu gravadorzinho Daí quando me veio a ideia da melodia Eu gravei Essa melodia Depois eu tirei no violão Mandei pro Paulinho E ele fez essa Essa história aqui Muito legal Que é Dois Sabiás Na ribanceira Do lado de lá Mora uma morena E uma sabiá Só pra você ver E a vida inteira Do lado de cá Mora a solidão E outra sabiá Só pra você ver Voei 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 Parti pra lá Só pra ver Meu novo amor Ela voou Voou Pra as bandas de cá Nem eu nem ela Se oiô Voei Voei Parti pra lá Só pra ver Meu novo amor Ela voou Voou Pra as bandas de cá Nem eu nem ela Se oiô Nem eu nem ela Se oiô Voei 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 Parti pra lá Só pra ver Meu novo amor E ela voou Voou Pra as bandas de cá Nem eu nem ela Se oiô Choro agora Minha mágoa De Sabiá De Cantador Onde ando Meu amor Meu amor Onde andará Para mim Cê foi embora Morena Eu me acabo De cantar Onde ando Meu amor Meu amor Onde andará Na ribanceira Do lado De lá Mora uma morena E uma Sabiá Só pra você ver E a vida inteira Do lado de cá Mora Solidão E outro Sabiá Só pra você ver Voei 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 Parti pra lá Só pra ver Meu novo amor E ela voou Voou Pra as bandas de cá Nem eu nem ela Se oiô Voei Voei Parti pra lá Só pra ver Meu novo amor E ela voou Voou Pra as bandas de cá Nem eu nem ela Se oiô Choro agora Minha mágoa De Sabiá De cantador Onde ando Meu amor Meu amor Onde andará Para mim Cê foi embora Morena Eu me acabo de cantar Onde ando Meu amor Meu amor Onde andará Para 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 Pão Pare Pararindá Pararindê Parirarindá Pararindá Pararindá Parirarindá Boa noite pessoal Pra quem está chegando Gabriel Fala Gabriel Fala Bebel Beijão pra vocês Essa música Dois Sabiás O Paulinho gravou ela No disco Lavando a Alma De 2008 Com uma Participação muito especial Do Célio Balona Fazendo o acordeon E mais uma turma da pesada De Minas Então Esse shotzinho Que tem assim Essa cara um pouco Do Dos Das montanhas de Minas Que eu conto a história Do rapaz que Desencontrou Com a Com a namorada dele Então só podia Realmente vir na cabeça Do Esse poeta Paulinho em pedra azul E que fala dessas Essas crônicas Da roça Agora eu vou Vou tocar algumas músicas Com meu parceiro Júlio Belotti Essa música Vou tocar agora Chamar Marinheira Do Tempo Ah não Pulei uma Aqui Não tem uma Tem uma Antes ainda Eu vou continuar No Paulinho em pedra azul Que é Uma música Que ele gravou também Nesse disco Do Lavando a Alma Com a participação Do Célio Balona Também no acordeon A música chama De Dois Que é um bainzinho também Quem quiser cantar Tanta coisa pra dizer Tome a nota da canção Baião Todo tempo é assim Você grudada em mim E eu soltando o coração Sou de merecer A fartura que eu plantei A paixão que eu batalei Sozinho Devo agradecer Devo agradecer Devo agradecer Porque sou mais feliz E penso muito Em meu país Tem dia que é bom E amanhã também A noite é com você Meu bem Quem quiser cantar Tanta coisa pra dizer Tome a nota da canção Baião Todo tempo é assim Todo tempo é assim Você grudada em mim E eu soltando o coração Sou de merecer A fartura que eu plantei A paixão que eu batalei Sozinho Devo agradecer Devo agradecer Devo agradecer Porque sou mais feliz E penso muito Em meu país Tem dia que é bom Amanhã também A noite é com você Meu bem Deus te abençoe E eu soltando o coração É isso que você Quem quiser cantar, tanta coisa pra dizer Tome a nota da canção, baiã, baiã Todo tempo é assim, você grudada em mim E eu soltando o coração Sou de merecer, a fartura que eu plantei A paixão que eu batalhei, sozinho Devo agradecer, porque sou mais feliz E penso muito em meu país Tem dia que é bom, amanhã também A noite é com você, meu bem Salve Paulinho, Pedra Azul Paulinho tá aqui Falou, aumenta o som, beijos Ah, aumenta o som, hein Tenta aumentar aqui esse grande Paulinho Você acha que aumentou ali? Grande Paulinho, muito obrigado, Paulinho Pelas parcerias lindas aí Agora eu vou continuar aqui com um baiãozinho Chamado Marinheiro do Tempo Que eu fiz com meu parceiro Júlio Bellotti E o Júlio Bellotti Essa música eu tinha feito Ela tinha uma versão que eu tinha feito com o Nelson, o Nelson Barbosa Aí o Júlio ouviu a música Falou, nossa, gostei dessa música A gente faz uma letra dessa música Ele fez uma letra dessa música Ele falou que ele queria Essa música também é antiga Ele acabou que falou assim Queria ouvir essa música Estava com saudade Ele falou, pô Paulinho Faz uma live de... Ele que deu essa ideia de fazer live de baiões e shots Então eu vou gravar aqui Depois o Bellotti pode assistir Grande parceiro Bellotti Valeu, Bellotti Esse mesmo tema, depois Eu acabei usando em uma outra música São músicas irmãs, eu acho Que é a música Candê Que eu fiz com o Murilo Antunes Mas faz tempo que eu não canto assim Que Marido do Tempo Vou lembrar aqui O leme da vida me fez assim Poeta, menino e cantador Vou por esse mundo, rumo sem fim E levo meu verso aonde for Viajo nas asas de um querubim Um beijo nos lábios da canção Nos olhos da moça que olhou pra mim No meio daquela multidão O tempo me fez o céu marinheiro A música me fez navegar Só ver a palavra por inteiro Nas águas profundas desse mar Nas águas profundas desse mar Há sempre um momento, um motivo pra cantar Dores, amores e noites de luar Há sempre um momento, um motivo pra cantar Dores, amores e noites de luar O leme da vida me fez assim Poeta, menino e cantador Vou por esse mundo, rumo sem fim E levo meu verso aonde for Viajo nas asas de um querubim Um beijo nos lábios da canção Nos olhos da moça que olhou pra mim No meio daquela multidão O tempo me fez o céu marinheiro A música me fez navegar Só ver a palavra por inteiro Das águas profundas desse mar Dores, amores e noites de luar Há sempre um momento, um motivo pra cantar Há sempre um momento, um motivo pra cantar Dores, amores e noites de luar Bom, essas lives eu faço como uma forma De registrar essas minhas composições aqui E elas ficam depois disponíveis no Facebook E no Youtube, no meu canal do Youtube Paulo Henrique PH Então, vamos aqui com nossos baiõezinhos Eu vou tocar agora um outro baião Meu e do Júlio Bielori Chamado A Rosa e a Viola Não há mágoa nem sofrimento Nem mesmo o mais forte temporal Que impeça a voz e espada Que eu cravo no peito das canções E os versos do meu lamento São veias que vêm no coração São retratos revés de um tempo São os fragmentos do meu sol Eu vim pra contemplar Os pássaros azuis A luz desse lugar Que o vento levou para a estrela brilhar A lua emprestou O claro e a razão Iluminou a mão Que ponteia a viola E faz o coração pulsar Tantos anos e tantas águas Que parece até inundação Desse rio que transborda As mágoas lá das lavadeiras Dos sertões O vulcão que encandece A lava A rosa palavra Guimarães A certeza que nada acaba Que tudo começa outra vez Eu vim pra contemplar Os pássaros azuis A luz desse lugar Que o vento levou para a estrela brilhar A lua emprestou O claro e a razão Iluminou a mão Que ponteia a viola E faz o coração pulsar Não há mágoa nem sofrimento Nem mesmo o mais forte temporal Que impeça a voz e espada Que eu cravo no peito das canções E os versos do meu lamento São vez que vem no coração São retratos revés De um tempo São os fragmentos do meu som Eu vim pra contemplar Os pássaros azuis A luz desse lugar Que o vento levou para a estrela brilhar A lua emprestou O claro e a razão Iluminou a mão Que ponteia a viola E faz o coração pulsar Tantos anos e tantas águas Que parece até inundação Desse rio que transborda as mágoas Lá das lavadeiras dos sertões O vulcão que encandece a lava A rosa palavra Guimarães A certeza que nada acaba Que tudo começa outra vez Eu vim pra contemplar Os pássaros azuis A luz desse lugar Que o vento levou para a estrela brilhar A lua emprestou O claro e a razão Iluminou a mão Que ponteia a viola E faz o coração pulsar Que ponteia a viola E faz o coração pulsar Que ponteia a viola E faz o coração pulsar Salve Belod 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 faz uma referência aqui A Guimarães Rosa Faz toda essa... Essa temática que passa dos sertões aqui E das lavadeiras Também E vou... Tem um recadinho do Pedrava, vou fazer uma letra para outro bairro nosso, arroz com feijão, me aguarde. Aê, aí sim, hein? Ô, Paulinho, que chique, que honra, hein? E o Cláudio está te mandando um abraço, seu sobrinho. Ô, Cláudio, beijão, Cláudio, tudo de bom aí. Espero que esteja bem com você. Bom, pessoal, depois desse que o Paulinho vai fazer um baiãozinho, arroz com feijão, então... Eu já estou preparando aqui o garfo, hein? O garfo e a faca. Vou puxar o outro aqui, pessoal, um outro shotzinho que eu fiz com o Belode também, chamado Saudade Boa. Esse shot foi gravado por uma cantora amiga dele, que eu não me recordo agora o nome, mas é um shotzinho também que a gente fez no começo da década de 2000. E nos seus lábios vou me imaginando, sinto o seu cheiro, vejo o seu olhar. E quanto mais por esse mundo eu ando, aumenta a vontade de voltar. De ver de perto o seu sorriso claro, colher as frutas no nosso pomar. E lá no céu, só de um brilho raro, vai espiando a gente se amar. Oi, que saudade boa, que dói e faz cantar. O pensamento voa e corre a te encontrar. Oi, que saudade boa, que dói e faz cantar. O pensamento boa, que dói e faz cantar. Em cada passo, em cada segundo, vira esse mundo louco de meu Deus. Meio cigano, anjo, vagabundo, eu vivo só pelos carinhos seus. Faz tanto tempo, tanto champoeira, tantas estradas, estrelas sem fim. Essa saudade é uma vida inteira, em cada canto traz você pra mim. Oi, que saudade boa, que dói e faz cantar. O pensamento voa e corre a te encontrar. Oi, que saudade boa, que dói e faz cantar. O pensamento voa e corre a te encontrar. E nos seus braços vou me imaginando, sinto o seu cheiro, vejo o seu olhar. E quanto mais por esse mundo eu ando, aumenta a vontade de voltar. De ver de perto o seu sorriso claro, colher as frutas no nosso pomar. E lá no céu, o sol de brilho raro, vai espiando a gente se amar. Oi, que saudade boa, que dói e faz cantar. O pensamento voa e corre a te encontrar. Oi, que saudade boa, que dói e faz cantar. O pensamento voa e corre a te encontrar. Em cada passo e em cada segundo, viro esse mundo louco de meu Deus. Meio cigano, anjo vagabundo, eu vivo só pelos carinhos seus. Faz tanto tempo, tanto champoeira, tantas estradas e estrelas sem fim. Essa saudade é uma vida inteira, em cada canto traz você pra mim. Oi, que saudade boa, que dói e faz cantar. O pensamento voa e corre a te encontrar. Oi, que saudade boa, que dói e faz cantar. O pensamento voa e corre a te encontrar. Salve, Belode! Salve, Chote! Salve, Baião! Continuando com o meu parceiro Júlio Belode, vou tocar um baião aqui, que é um baião que faz parte do meu disco Caipirerê, que é um baião chamado Fogo Cruzado. Naquele baião, Belode faz uma referência à Guimarães Rosa, nesse aqui ele fala de Carlos Drummond e João Cabral. Lópe de faca de pedra É um corte de sangue, Drummond e Cabral, a bala balha no temporal. Como num fogo cruzado, não se sabe o lado nem quem vai mirar. A vida é um verso que vem e vai, um trem que parte sem esperar por nós. A voz que inventa a canção sobra no seu coração. O sol corre num fim de navalha, na palma da mão. Golpe de faca de pedra É um corte de pedra É um corte de sangue, Drummond e Cabral, a bala balha no temporal. Como num fogo cruzado, não se sabe o lado nem quem vai mirar. A vida é um verso que vem e vai, um trem que parte sem esperar por nós. A voz que inventa a canção sobra no seu coração. O sol corre num fim de navalha, na palma da mão. Boa noite pessoal para quem está assistindo aí. Muito obrigado pela presença Sou Paulo Henrique, estou aqui tocando alguns baiões Alguns shots Algumas músicas aqui dos meus discos E algumas músicas inéditas também Aproveitando que eu toquei essa música Que está no meu disco Aipirerê Fogo Cruzado Eu vou tocar agora aqui uma outra música Que está nesse disco também Chamada Entrevero Que é uma parceria minha com Murilo Antunes Uma vez um entrevero Até onde ele é Um duelo entre o sono E o bendito acordar Na vigília um menino Veio ali me encontrar Nem um dia só disposto ao atento caminhar Outra vez em luarado Feliz e não sei porquê Um duelo entre a sombra E o futuro do querer Entre a voz e o silêncio Da luz em meu caminhar Um duelo entre estrelas Entre o sonho e o sonhar Entre o vento e a palmeira Travou-se um duesto bom Eu não sei se as estrelas Só brilham de solidão Dei a palma ao coração Adeus meu duelo bom Dei a palma ao coração Adeus meu duelo bom Durmo mais de cinco meses Pergunto onde é que é Meio dia só disposto ao atento caminhar Na vigília um menino Veio ali me encontrar Um duelo entre o sonho E o eterno acordar Uma vez um entrevero Até onde ele é Um duelo entre o sonho E o bendito acordar Na vigília um menino Veio ali me encontrar Meio dia só disposto ao atento caminhar Outra vez em luarado Feliz e não sei porquê Um duelo entre a sombra E o futuro do querer Entre a voz e o silêncio Da luz em meu caminhar Um duelo entre estrelas Entre o sonho e o sonho Entre o vento e a palmeira Travou-se um duelo bom Eu não sei se as estrelas Só brilham de solidão Dei a palma ao coração Adeus meu duelo bom Durmo mais de cinco meses Pergunto onde é que é Meio dia só disposto ao atento caminhar Na vigília um menino Veio ali me encontrar Um duelo entre o sonho E o eterno acordar Salve Murilo Antunes Que honra ter as parcerias com esse mestre também Agora pessoal eu vou entrar num Num ritmo aqui Que não é o short no baião Mas é Acabei encaixando dois Egechas aqui no repertório Vou aproveitar pra registrar eles também Nessa live aqui O primeiro Chama Gilberto Que eu fiz homenagem Ao Gilberto Gil E o outro eu vou tocar depois Então Essa música É uma música que eu fiz Sozinho Na verdade eu fiz ela Através de um sonho Eu tive essa música Um sonho Eu estava cantando No sonho Eu tocava Estava tocando violão Ela estava tocando Estava cantando E o Adney Que é um músico daqui de Mojinha Um baiano Ele estava tocando violão Eu falei Ela vai da Adney Puxa aí E o Adney começou a tocar Aquela levada Que os baianos fazem bem E se engenharia e tudo mais Aí eu comecei a cantar essa música Então Depois eu acordei E lembrei Uma parte da letra eu lembrei E depois eu só Terminei um pouco O finalzinho Depois que eu finalizei Mas eu acabei Tendo assim Essa parceria Meio com Com o meu sonho Olha só quem chegou Trazendo encantos do luar Pra sudada chamou Chegou nas bênçãos de Oxalá O seu nome é mar O seu nome é rio O seu nome é rio Pessoal A gatinha derrubou aqui Ai eu morro quando eu perco Eu botou na água Olha só quem chegou Trazendo encantos do luar Pra sudada chamou Chegou nas bênçãos de Oxalá O seu nome é mar O seu nome é rio O seu nome é Gilberto Nosso rei quem chamou Trouxe a canção pra iluminar Da Bahia chegou Mas algum dia vai voltar O seu nome é bravo O seu nome é zio O seu nome é Gilberto 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 Nosso babalaô Parqueiro mágico Da paz Sua flecha acertou Meu coração Daqui não sai O seu nome é zinho O seu nome é mil O seu nome é Gilberto Gilberto Olha só quem chegou Trazendo encantos do luar Pra saudade chamou Chegou nas bênçãos de Oxalá O seu nome é mar O seu nome é rio O seu nome é Gilberto Nosso rei quem chamou Trouxe a canção pra iluminar Da Bahia chegou Mas algum dia vai voltar O seu nome é bra O seu nome é zinho O seu nome é Gilberto 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 Nosso babalaô Arqueiro mágico da paz Sua flecha acertou Meu coração Meu coração Daqui não sai O seu nome é zinho O seu nome é mil O seu nome é Gilberto O seu nome é Gilberto Salve Gilberto Salve Gilberto Salve Gilberto Salve Xangô Salve Oxalá Salve Salve O Adne Ele foi meu Fez essa música comigo no sonho lá Só que ele não Dá pra reivindicar a parceria Na verdade Eu também Qualquer dia eu vou encontrar com ele Eu vou falar dessa Essa música aqui Ele tava tocando E eu cantei essa Essa música do Gilberto Salve esse peço Pessoal Estamos aqui Estamos caminhando pra reta final Pessoal Muito obrigado Pra todos que Participaram aí Amor A gente pegar um pano aqui Que essa água tá escorrendo Talvez ela vai chegar Na tomada ali Bom pessoal Então Eu vou agora fazer Umas músicas aqui Com o meu parceiro Pedrão A gente tem uns baiões também Eu vou começar aqui Com a música Folia Que a gente gravou No CD Canta Meu Povo A gente fez em homenagem A A seresta Será o Benedito Que será o Benedito Que É uma tradição aqui Há mais de 20 anos Tem essa seresta aqui No Monte das Cruzes Então a gente fez essa música Um dia Pra gente cantar Na seresta E ela acabou Entrando no nosso CD Vou dar licença pra passar Minha folia Na melodia pra alegrar seu coração Abre a janela meu amor E vem pra rua Que a lua é mansa Que a lua é mansa E nessa dança Vem brincar Abre a janela meu amor E vem pra rua Que a lua é mansa E nessa dança Vem brincar Oi Lar, 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 oi Abre a janela, meu amor, e vem pra rua Que a lua é mansa e nessa dança vem brincar Abre a janela, meu amor, e vem pra rua Que a lua é mansa e nessa dança vem brincar Oi, laruê, oi, laruá Oi, laruê, oi, laruá Oi, laruê, oi, laruá Oi, laruê, oi, laruá Violero que toca bonito, que será benedito Sanfoneiro que toca bonito, que será benedito Seresteiro que canta bonito, que será benedito Que será benedito Salve Pedrão, salve a Seresta, que será benedito E salve os músicos daqui de Mogi que participaram também desse CD do Pedrão Todo mundo participou, Dani Dias na viola, pessoal no coro Enfim, todo mundo, a região, a galera toda que acompanha as parcerias minhas do Pedrão aqui Que é um grande parceirão, ele mora em Salvador Vou tocar uma outra música agora que eu fiz com o Pedrão E com o Mason A gente fez no dia 6 de janeiro, no dia de Santo Reis A gente participou de uma folia com o mestre Chico Preto Aí depois a gente foi para um barzinho e acabamos fazendo esse tema aqui Mais três A música se chama Reisado Essa vai em homenagem a todas as companhias de reis do Brasil Eu nessa época viajava muito para a Uruoca Então essa melodia me espelho um pouco nos Reisados de lá Aqui em Mogi também tem muito Reisado, tem muita cultura popular Não só de reis, de congadas, com sabica, com alojado Aqui em Mogi tem um trabalho muito bonito A Secretaria de Cultura sempre incentiva e apoia E o pessoal está aí até hoje Foi seguindo a estrela guiaia No céu claro do sertão Que o rebendo de Maria Fez seu rei exalto no chão E seguiu-se em cantoria A mais bela procissão E os devotos da folia Semeando a louvação As estrelas vêm brincar O sertão tocou o céu O milagre aconteceu Nasceu um menino Deus Ser anejo Ser anejo E o cortejo E o cortejo em cantoria Ai 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 A de inciso abençoou Os três reis silenciaram Os três reis silenciaram Quando o menino chorou Oi ai ai As estrelas vêm brincar Oi ai ai O sertão tocou o céu O milagre aconteceu Nasceu um menino Deus Nasceu um menino Deus As estrelas vêm brincar Oi ai ai O sertão tocou o céu O milagre aconteceu Nasceu um menino Deus Sertanejo Sertanejo Zé Mimim E seu pai O gibão a retirou Pra servir de manjedoura Pro menino que chegou E o cortejo em cantoria Ai 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 Pade inciso abençoou Os três reis silenciaram Quando o menino chorou As estrelas vêm brincar, oiá O sertão tocou o céu, um milagre aconteceu Nasceu o menino Deus As estrelas vêm brincar, oiá O sertão tocou no céu, um milagre aconteceu Nasceu o menino Deus Então, quero agradecer a todos aqui pela presença Dizer que depois eu vou compartilhar o vídeo lá na... No Facebook e no Youtube E vou me despedindo de vocês então com essa música Chamada Janaína, que é um de Ijechá Que eu fiz com o Pedrão e com o Henrique Abib Bom, vou tocar mais uma aqui Se der tempo de outra eu posso fazer então aí, pessoal Essa música foi gravada pela querida Lini Kiaradia No CD Estritos Nós E também foi gravada por mim e pelo Pedrão No CD Canta Meu Povo 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 Má, má, vou levando a vida oferida de me levar Rodo e ar, são tambores que batem na areia pra te saudar São apelos de contas espelhos e os vermelhos de tanto chorar Tão difícil o caminho, cadê força pra lutar? São perfumes da fé que nos guia e o espinho da rosa que há Em meu peito, por isso eu não canso de cantar Ei, Janaína Ei, Manjá Ei, Janaína Ilumina e encoraja o meu povo nesse caminhar Ei, Janaína Ei, Janaína Ei, Janaína Ei, Janaína Ilumina e encoraja o meu povo nesse caminhar Má, má, vou levando a vida oferida de me levar Rodo e ar, são tambores que batem na areia pra te saudar São apelos de contas espelhos e os vermelhos de tanto chorar Tão difícil o caminho, cadê força pra lutar? São perfumes da fé que nos guia e o espinho da rosa que há Em meu peito, por isso eu não canso de cantar Ei, Janaína Ei, Janaína Ei, Janaína Ei, Janaína Ilumina e encoraja o meu povo nesse caminhar Ei, Janaína Ei, Janaína Ei, Janaína Ei, Janaína Ei, Janaína Ei, Janaína E, Iemanjá E, Janaína Ilumina e encoraja o meu povo nesse caminhar Ilumina e encoraja o meu povo nesse caminhar Ilumina e encoraja o meu povo nesse caminhar Salve, Janaína, salve, Iemanjá Salve todos os orixás Todos que fazem essa função de dar a nossa guia aqui na Terra, pessoal Regiane e Pedro Cirilo Ô, Regiane, Pedro, beijão pra vocês Três minutinhos, amor Bom, pessoal Três minutos, a gente se dá tempo de tocar mais uma É, na verdade, pessoal Tinha só separado essas músicas pra esse repertório de hoje Não pus mais nenhuma aqui Pela primeira vez eu consegui tocar todas E ainda ficou no tempo aqui Bom, pessoal Vou me despedindo de vocês aqui Muito obrigado pela presença Essas lives são uma forma de eu registrar esse repertório E a minha ideia é não repetir nenhuma música Nas lives Então eu já vi que ficaram alguns baiões de fora Alguns shots de fora também Eu vou, talvez eu faça assim como eu fiz dos sambas Parte 1 e 2 Acho que vou fazer também de shots e baiões A parte 2 Apesar que do samba vai ter mais algumas partes também de sambas Então, aguardem que eu vou fazer isso aí Então eu vou, depois eu vou fazer uma Enfim, eu vou, eu vou chavar o meu repertório Assim, vou meio que estrinchar entre gêneros Assim, pra, de certa forma, eu mesmo me mapear Na minha, na minha, na minha composição Então depois eu vou fazer uma live de valsas Depois eu vou fazer algumas de, de parcerias De repente, especiais ou estranhas Assim, parcerias que se aconteceram uma vez Enfim, vou, vou bolar algumas, algumas lives aqui De modo que eu possa, é, registrar essa minha obra Tá bom, pessoal? Então, fica um abraço pra todos Obrigado pra todos que apareceram E fica aí um beijão no coração de vocês, pessoal Até a nossa próxima aí, quarta-feira que vem Às 7 horas de novo Até mais, turma Valeu! E a felicidade é ser Pequeno pra poder voar As nuvens serão carneiros Sonharam uma beleza Então vem, pode pular pra cá Pra ver o que há Mudei pra capitão Mudei pra capitão Depois nasceu Betinho Mudei pra capitão Mudei pra capitão Primeiro nasceu Vinícius Mudei pra capitão Mudei pra capitão Mudei pra capitão Uma nova maneira de viver Salve o Luiz Gonzaga Rei do Baião Acabando Contagem cresceu Tchau, tchau! Tchau chó! Obrigado.